Alô minha gente, bem-vindos de novo aqui ao canal. São novas por aqui, eu sou o Filipe e trago os vídeos novos todas as semanas. E como eu acho que é extremamente importante nós termos rédeas sobre o nosso dinheiro, eu acho que o nosso dinheiro deve trabalhar para nós e não nós para eu, este vídeo é sobre como automatizarem as vossas poupanças para terem a certeza que poupam sempre aquilo que querem poupar. Por isso, se ainda não estão subscritas ao meu canal, subscrevam, carreguem o sininho para serem notificadas sempre que eu publico um vídeo novo, porque eu estou sempre a trazer-vos conteúdo deste género aqui ao canal. Então eu vou falar-vos sobre como é que vocês podem automatizar as vossas poupanças para alcançarem os vossos objetivos financeiros. Se é verdade que o dinheiro não traz felicidade, necessariamente, também é verdade que o dinheiro nos ajuda a ter felicidade, nos ajuda a alcançar aquilo que nós queremos. Muitos dos nossos objetivos envolvem ter dinheiro para os alcançar. Se vocês querem viajar, vocês precisam de dinheiro. Se vocês querem ter umas calças novas, vocês precisam de dinheiro. Por isso, dinheiro é uma parte integral na nossa vida, pelo que nunca podemos descurar a importância dele. Por isso, se vocês querem poupar, vocês não podem esperar por chegar ao final do mês e ter o dinheiro exato que vocês querem poupar lá na conta. Porque nós somos humanos e a probabilidade de nós vermos lá dinheiro e nos cruzarmos com alguma coisa que nós queremos e dizer ainda tenho dinheiro para isto e tumba, toca a comprar, tumba, toca a fazer. A probabilidade disso acontecer é muito grande. Por isso, a probabilidade de nós chegarmos ao final do salário e ainda nos restar meses é muito grande. Eu sei, já me chegou a acontecer isto algumas vezes, eu não sou perfeita. Só que, no entanto, eu faço uma coisa que é automatizar as minhas poupanças. Para eu ter a certeza, quando chego ao final do salário e ainda me faltar mês, eu pelo menos já cumpri os meus objetivos financeiros e não cheguei a essa altura e estava completamente a zeros e ainda precisar de inventar dinheiro de algum sítio. Isto não é necessariamente por nós não termos objetivos, por nós não queremos fazer nada com o nosso dinheiro, porque se nós virmos o dinheiro na nossa conta e nos cruzarmos com alguma coisa que nós até gostávamos de ter ou até gostávamos de fazer, não vamos primeiro pensar quais são os nossos objetivos para todos os que nós queremos poupar. Porque se vocês tiverem a ver à vossa frente umas calças que vos ficam super bem e o vosso objetivo for poupar para uma viagem, vocês provavelmente vão, na altura, pensar Ah, estas calças estão mesmo a fazer falta, eu gosto mesmo destas calças, eu estava mesmo a precisar disto. Quando, provavelmente, vocês têm imensas calças e deparados com aquela situação de umas calças que vos ficam bem e que vocês gostam, vocês não vão pensar Calma, eu estou a poupar, calma, estes 30 euros estão imensos sujeitos para a minha viagem, são tipo duas refeições da minha próxima viagem. Vocês não se vão lembrar disso nesse momento e por isso vão comprar as calças porque têm o dinheiro na conta, porque gostaram das calças e depois vão chegar ao final do mês e vão dizer Ups, porquê que eu não tenho dinheiro aqui nenhum na conta? Pois, por isso nós temos que arranjar estratégias para nos ajudarem a poupar e automatizar as nossas poupanças é uma grande estratégia e que eu sei que a mim me ajuda imenso, porque assim não vai envolver a minha força de vontade de pensar se quero poupar esse valor ou não, quanto é que eu quero poupar, porque já está automatizado, o dinheiro vai sair da vossa conta e vocês nem têm que pensar sobre o assunto. Então, se vocês querem automatizar as vossas poupanças, primeiro vocês têm que definir qual é o vosso objetivo, objetivo, de preferência têm que definir um objetivo SMART. Os objetivos SMART são específicos, mensuráveis, atingíveis, realísticos e definidos no tempo. Então, vocês têm que definir qual é o vosso objetivo, por exemplo, eu quero ir a Budapeste em novembro, a viagem a Budapeste deve custar cerca de mil euros, dentro do meu salário, eu sei que eu consigo poupar isto, neste tempo, por isso já tenho o meu objetivo definido. Então, o que é que é super importante? O que é super importante é que vocês, como eu vos disse, não esperem pelo final do mês para poupar este dinheiro. Vocês devem-se pagar assim que o dinheiro vos entra na conta. Assim que o dinheiro entra na conta, vocês devem tirar para o lado aquilo que vocês querem poupar imediatamente. Paguem-se a vocês próprios primeiro. Antes de pagarem, eu quero que mais que seja, paguem-se a vocês próprios. É óbvio que vocês também vão pagar a vossa renda e as contas e tudo mais, mas tenham a certeza que também se pagam a vocês próprios. Este meu ponto 3, há gente que consegue fazer super bem, eu conheço pessoas que se gerem assim super bem, mas eu sei que não sou uma dessas pessoas, por isso eu honestamente não os recomendo, ou vocês têm um excelente controle nas vossas finanças, ou eu não o recomendo. Eu tenho amigos que deixam o dinheiro que pouparam na conta à ordem. Eu sou completamente contra esta estratégia, porque eu sei que comigo esta estratégia nunca funcionaria, porque se eu visse o dinheiro na conta à ordem, eu acharia que era dinheiro que eu tinha autorização para gastar. Eu não ia pensar, ok, eu este mês tinha 300€ poupados, os 350€, 315€, qual é que é o dinheiro que eu tinha poupado, que eu devia ter poupado agora. Não sei, e a probabilidade de eu gastar seria muito grande. Eu sei que há pessoas que se dão extremamente bem com isto, que sabem exatamente qual é o limite de dinheiro poupado que elas têm na conta à ordem, mas não. Se vocês estão a ver este vídeo, provavelmente vocês precisam de uma ajuda maior que isto, por isso eu recomendo vocês terem o dinheiro das vossas poupanças numa conta separada à vossa conta à ordem. Isto quer dizer que vocês não devem ver os saldos juntos, não devem ver o saldo do dinheiro que têm poupado e do dinheiro que têm à ordem no mesmo sítio. Eu tenho as minhas contas poupanças no BPI associadas à mesma conta que é a minha conta à ordem, só que esse dinheiro poupado nunca me aparece no meu saldo, por isso, para mim, está longe o suficiente. Vocês podem até ter outra conta bancária para a qual enviam o vosso dinheiro que vocês pouparam. Eu já cheguei a fazer isso, eu já cheguei a ter a minha conta universitária como a minha conta poupança e a minha conta BPI como a minha conta à ordem. Já cheguei a fazer isso, só que agora o BPI tem uma aplicação excelente que dá para vocês fazerem poupanças automáticas e ficarem lá com o dinheiro, por isso é a estratégia que eu uso agora. Honestamente, vocês até podem ter um milheiro em vossa casa e essa ser a vossa poupança, vocês de X em X tempo tirarem X dinheiro, mas este dinheiro que vocês já definiram, vocês podem tirar tipo 20€ todas as semanas em termos do vosso milheiro. Por isso, vocês não precisam necessariamente ter o dinheiro da vossa poupança num banco que vocês podem ter em casa. só que aí entra a próxima dica, que é darem à vossa conta poupança um nome que atraente, um nome que vos faça querer poupar, que mexa convosco, que diga exatamente qual é o sentimento que vocês querem sentir quando utilizarem esse dinheiro para o vosso objetivo. não lhe chamem poupança não lhe chamem milheiro chamem-lhe uma coisa que vocês querem mesmo chamem-lhe computador espetacular computador super rápido o melhor computador de sempre viagem espetacular a Budapeste chamem-lhe uma coisa que vos vai querer fazer poupar que assim quando vocês olham para essa conta vocês não vão querer ir lá buscar dinheiro porque aí viram aquele par de calças e às tantas preferem o par de calças à viagem se o vosso nome se vocês chamarem à conta uma coisa que vocês não vão querer mexer a probabilidade de vocês não irem lá tirar dinheiro para outras coisas que vocês na realidade não precisam vai ser maior. Eu dentro das minhas contas poupanças tenho a DeVault que é o COF que é a conta na qual eu nunca mexo tem outra conta poupança que se chama Future Me que é o futuro eu que é de género tu tens a certeza que queres tirar dinheiro ao teu eu do futuro? Tens a certeza que estás a precisar agora mais de dinheiro do que o teu eu no futuro? Imagina pensa assim tu estás a roubar a ti própria esse dinheiro era para o teu futuro por isso deem nomes às vossas contas poupanças que vos vão fazer querer ter lá o dinheiro e até meter mais dinheiro para além daquilo que vocês tinham planeado se conseguir outro método para automatizarem as vossas poupanças é arredondarem os vossos gastos e guardarem o arredondado do vosso dinheiro eu sei que na Caixa Geral de Depósitos vocês conseguem fazer isto que é arredondar automaticamente todas as vossas compras para a vossa poupança no BPI eu não consigo fazer isto mas como é que isto funciona? imaginem vocês vão comprar vocês imaginem vocês vão lanchar e o vosso lanche são 3,5€ arredondando isto para o euro acima seria uma diferença de 50 cêntimos dos 3,5€ para os 4€ por isso estes 50 cêntimos iriam para a vossa conta poupança automaticamente o que quer dizer que sempre que vocês pagassem alguma coisa com o vosso cartão ele automaticamente arredonda para o euro seguinte e esse extra vai para a vossa conta poupança isto também é uma maneira super simples de poupar e muito pouco dolorosa porque se vocês sempre que fizerem uma conta o arredondado for para a vossa conta poupança vocês mal vão sentir porque normalmente vocês só fazem compras com o cartão superiores a X€ por isso a diferença daquilo que vocês gastaram para aquilo que foi para a vossa conta poupança vai ser muito pequena logo vocês não vão reparar não vos vai fazer muita falta ao longo do mês mas quando vocês chegarem ao final do mês vocês vão ver que ainda têm bastante dinheirinho já guardado e dinheiro do qual vocês não sentiram e vai aparecer na vossa conta então esta era outra das minhas dicas para automatizarem as vossas poupanças agora eu vou vos mostrar como é que na aplicação do BPI vocês conseguem automatizar as vossas poupanças como é que vocês criam uma conta poupança e definem tudo para o dinheiro sair da vossa conta então eu vou vos mostrar as contas poupanças que eu já tenho o meu saldo estamos no final do mês por isso não liga muito ao meu saldo o salário ainda não entrou então eu vou vos mostrar como é que eu queria as minhas contas poupanças no BPI isto não é um vídeo patrocinado eu honestamente sou cliente do BPI há muitos anos e quando eles atualizaram a aplicação para ter esta funcionalidade eu nunca mais quis cancelar a minha conta por causa dela porque dá-me imenso jeito eu também já tive conta no Santander e a aplicação do Santander não dá para fazer estas coisas por isso eu vou-me continuar fiel com o BPI então vocês veem aqui a aplicação do BPI e vocês vão ver todo o meu saldo não liguem estamos no final do mês então veem aqui a página inicial do BPI com o meu saldo logo na capa veem carregam na parte do investir e aqui mostram todo o dinheiro que vocês têm nas contas poupanças por isso vocês estão aqui podem ver isto toca aqui ser completamente transparente carregam em poupança objetivo e temos aqui todas as poupanças que eu tenho então eu tenho a poupança future me fund do carro de volta tenho as prendas de Natal tenho a poupança saúde e tenho a poupança da viagem de Berlim então vamos lá criar uma conta poupança que seja a minha viagem a Budapeste então clicam no mais aqui vão escrever o nome da poupança Budapeste depois vêm aqui selecionam o ícone vou selecionar o ícone das férias têm para aqui vários ícones que vocês podem utilizar para carregarem confirmar depois vão dizer qual é o valor do vosso objetivo eu já vos disse que seriam tipo 1000 euros para esta viagem a Budapeste a data final é novembro por isso vou meter aqui tipo um 15 de novembro o montante inicial vão ser 50 euros vocês têm que começar sempre com 25 euros no mínimo e dando o limite que eu tenho na minha conta bancária vamos meter 50 euros depois vamos dizer o prazo da conta poupança eu acho que são tipo uns seis meses até novembro não fiz as contas mas vamos assumir depois clicam na parte do plano poupança para ativar ele faz-vos as contas a quantos meses é que vocês têm e depois diz-vos quanto é que vocês deviam poupar por mês para atingirem o vosso objetivo eu vou apagar o que ele me está a dizer dos 158 e vou meter 200 euros por mês porque em princípio isto é um montante que eu conseguiria poupar depois tem a periodicidade como a mais pequena que vocês têm é mensal os meses são todos mensais eu nunca meto outro eu nunca meto outra periodicidade eu meto sempre mensal a data do primeiro reforço como eu quero que seja no início do mês eu vou meter aqui 1 de junho porque eu gosto que o dinheiro saia da minha conta assim que ele entra e como eu não consigo automatizar isto ao salário pelo menos este tipo de contas poupanças nunca tentei investigar outras este tipo de contas tem que é automatizado ao dia e se esse dia for fim de semana por algum motivo ele passa para o dia útil seguinte e eu normalmente recebo no penúltimo dia do mês mas o penúltimo dia útil do mês varia por isso eu não tenho exatamente a certeza de em que dia exato é que o dinheiro entra na conta sempre então marco sempre para o primeiro dia do mês e depois a data de final do plano vamos meter também 15 de novembro só porque era a outra data que tinham exposto acima declaro que conheci as fichas a descrição das fichas e isso tudo ok confirmar e aparece-vos aqui então os dados do vossa conta poupança que vocês acabaram de definir vocês clicam confirmar e ele diz ok está definido com sucesso espetáculo podem dizer para enviar o comprovativo para vocês assim vocês podem fazer guardar isto no telemóvel para o caso de acharem que alguma coisa corra mal e depois tenham para onde é que vocês querem seguir a seguir eu venho voltar aqui para as contas poupanças objetivo então a última que vocês queriam é sempre a última e cá tem a vossa conta de poupança de Bucharest se vocês quiserem por algum motivo mobilizar dinheiro desta conta imaginem vocês agora precisam de comprar o bilhete de avião então precisam tirar o dinheiro da conta porque é para isto que vocês o estão a poupar então vêm aqui à parte mobilizar e querem tirar só alguma parte do do vosso dinheiro por isso é o mobilizado parcial que é só de algum dinheiro da vossa conta vocês se quiserem fazer total ele tira-vos todo o dinheiro da conta poupança mete na vossa conta a ordem e termina com essa poupança eu quero levantar imaginem 20 euros porque certeza que os voos vão ser 20 euros e vamos carregar confirmar vocês podem outra vez enviar comprovativo essas coisas todas e voltam à vossa conta por algum motivo vocês nesse mês até chegaram ao final do mês e tenham dinheiro extra para poupar ou então querem fazer poupanças manuais vocês podem tem aqui o porquinho podem selecionar quanto é que vocês querem poupar eu vou carregar aqui no outro imaginem que eu quero poupar 18 euros só porque sim só para não ser uns 20 já lá estavam não parecia esquisito e podem carregar poupar aqui carregou no porquinho e ele poupa-vos esse dinheiro manda-vos a mensagem para o comprovativo essas coisas todas se vocês quiserem alterar o vosso tipo de plano de poupança podem carregar na parte do plano de poupança e podem fazer alterações aqui podem desligar a automatização da vossa conta podem alterar o montante podem alterar as datas isso tudo e fazer confirmar eu não quero fazer nada disto então voltamos para o nosso menu e é mais ou menos isto que é automatizar as poupanças no BPI ele diz-vos também quanto é que vos faltam em termos de dias para o vosso objetivo e acho que não tenho mais nada para vos contar disto então é assim que vocês criam uma conta poupança objetivo na aplicação do BPI como eu vos disse este vídeo não é patrocinado eu pura e simplesmente já uso o BPI há imenso tempo e quando descobri que a aplicação dava para fazer isto fiquei apaixonada porque eu gosto de ter as contas divididas eu gosto de saber quanto é que eu tenho numa conta para isto noutra conta para aquilo noutra conta para aquilo eu gosto de ter nomes nas contas eu não gosto de ter um bolo geral para o qual poupo eu quando terminei de poupar para as minhas férias à Grécia em julho do ano passado pensei ok eu agora vou só fazer poupanças geral escusado será dizer que poupança geral não me dá vontade de poupar dá vontade de gastar todo o dinheiro que me entra na conta porque eu tive tanto tempo a poupar não sei quanto dinheiro para férias que eu vivia com muito pouco dinheiro do meu salário então foi do género ah poupar para o quê? não tenho nenhum objetivo para o que é que eu estou a poupar o que quer dizer que eu não poupava por isso eu percebo que seja difícil poupar principalmente se vocês não tiverem um porquê muito forte de quererem poupar não vos vai dar vontade de fazer um delay gratification de vocês adiarem o vosso prazer quando podem comprar uma coisa naquele momento que vos está a prazer porque é que vocês vão adiar para comprar outra coisa que vocês não sabem sequer se vão chegar a comprar não é? então era isto então era isto que eu vos queria mostrar no vídeo de hoje se vocês têm conta de outro banco têm algum tipo de funcionalidade deste género que vos deixe poupar automaticamente para os seus objetivos digam-me nos comentários porque pode ajudar também as outras pessoas eu só tenho experiência honestamente com a conta do PPI e a do Santander e a do Santander não dava para fazer isto e a do PPI dá por isso eu sou uma pessoa super feliz sei que a caixa geral de depósitos também tem algum tipo de funcionalidades destas mas como eu não tenho conta lá não pude explorar obviamente um side note para esta conta das poupanças estas contas das poupanças têm zero de juros vocês não ganham juros nenhuns vocês também não perdem o vosso capital o vosso capital nunca é perdido pelo que eu percebi eu nunca perdi capital absolutamente nenhum destas contas posso dizer que eu nunca li a ficha informativa sobre as contas todas podia ter lido mas mas não então que eu saiba não se perde capital vocês também não têm juros nenhum o juro é zero até a ANB é zero vocês não ganham dinheiro extra nenhum por isso se vocês quiserem ter contas poupanças a maior longo prazo que um ano eu recomendo vocês tirarem ao final de um ano todo o dinheiro que pouparam e metê-lo numa conta poupança com juros enquanto poupam o segundo ano porque eu tenho o meu dinheiro em certificados da forro no CTT se não me engano esquecem o nome porque nesse tipo de contas vocês não conseguem estar sempre lá a depositar dinheiro e a tirar vocês metem uma quantia e quando quiserem mexer nela outra vez vocês tiram para a vossa conta a ordem e fazem outra por isso eu recomendo ao final de um ano vocês terem poupado metam num tipo de contas poupanças dessas ao qual vão ter juros obviamente que se tiverem mais de dois meses até ao vosso objectivo não vos vai compensar fazer isso mas imaginem que é um objectivo a três ou quatro anos já vos vai compensar ao final de cada ano vocês porem a render porque mesmo que vocês ao final de um ano só ganhem cinco euros são cinco euros para os quais vocês não trabalharam são cinco euros para os quais vocês não fizeram nada ele criou sozinho vocês encontrarem contas de capital seguro e que vocês possam fazer reenforços do género ok vocês iniciaram com mil euros ao final de meio ano vocês têm os vossos juros e decidiram que afinal tinham mais 500 euros para lá meter e a partir daí o vosso juro vai ser dos mil euros mais os 500 euros mais provavelmente se vocês tiveram juros desses seis meses vocês vão meter tudo e a partir daí o juro vai ser sobre esse bolo todo que agora é maior se vocês encontrarem deste tipo de contas que tenham capital seguro eu honestamente prefiro capitais seguros quando o vosso objetivo quando vocês têm um objetivo imaginem que vocês estão a prever esse dinheiro e meteram numa conta de risco e depois chega a data e vocês têm menos do que aquilo que vocês precisavam eu acho que contas de risco são só quando vocês têm tempo do género vocês podem esperar que o mercado suba deixa e faça para ali aquelas coisas todas que o mercado faz para depois o poderem tirar na melhor altura e não tirarem apressadamente porque vocês precisam do dinheiro por isso neste tipo de contas poupanças eu prefiro que vocês tirem metam o dinheiro em contas onde vocês têm o capital seguro pelo menos se vocês querem juros seguros ou não isso já é já vos deixo ao vosso critério por isso se vocês encontrarem um sítimo vocês consigam fazer reenforços awesome não uma conta da fó como eu tenho no CTT é bom o suficiente porque vocês podem criar as contas que vos obter vocês todos os anos podem criar uma nova se vocês nunca tiverem que mexer nas antigas porque normalmente as antigas já vão estar com juros mais altos por isso vocês não vão querer pagar no dinheiro tirar e meter mais e começar com um juro mais baixo eu acho que em princípio deve compensar mais deixar o dinheiro que já lá está continuar para os juros mais altos e começar a meter com juros mais baixos mesmo que vocês fiquem para encontrar são quatro contas diferentes por isso façam as nossas contas vejam o que é que vos compensa mais e se tiverem algum tipo de assim gente eu sou engenheira eu não sou conselheira financeira ok eu não tenho nenhum curso de finanças tudo aquilo que eu vos mostro é aquilo que eu aprendi a gerir o meu dinheiro desde que fui para a universidade basicamente então espero que tenham gostado deste vídeo que tenham aprendido imensas coisas se aprenderam alguma coisa não se esqueçam de deixar um gosto subscrevam o meu canal se ainda não estou subscrita carreguem o sininho para ativarem notificações para serem sempre notificadas quando eu publico um vídeo de novo e vemos no próximo vídeo tchau